Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes. Estamos aqui em um mês dedicado para os homens, novembro azul. E hoje, para brilhantar o nosso programa, estamos aqui com o nosso urologista do dia, Dr. Guilherme Munhoz, e falar de câncer de próstata. Quando eu fui preparar o assunto nosso, hoje, para ter um bate-bola, eu fiquei até assustado, porque morre uma pessoa a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata. Dr., muito obrigado novamente por estar brilhantando o nosso programa. Obrigado pelo convite, Rodrigo. E estou aqui para responder, ajudar a informar a população em todas as dúvidas que elas tiveram. Eu fico muito feliz de entrevistar e o senhor tirar esse tempo para nós, que é um trabalho social para a população mesmo de Três Lagoas e região. Dr., qual é a função da próstata para a gente começar esse bate-papo gostoso? Bom, a próstata é um órgão localizado entre a bexiga e a base do pênis. Ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz, de uma castanha, e a função dela é produzir o líquido seminal. É o líquido que os homens ejaculam na hora do orgasmo. Dr., hoje, por que falam que tem muito preconceito alguém falar que está com câncer de próstata? Você acha que isso daí ainda hoje está acontecendo? Eu acho que tem um bloqueio muito grande, ou seja, pelo homem achar que vai perder a virilidade por fazer o toque retal e depois ter o bloqueio, o medo, o receio de ser rotulado com o que tem câncer. Eu acho que isso daí não pode ocorrer, né? Não pode. Quantas vidas são perdidas por conta desse preconceito? Um cada 38 minutos. Uma pessoa morre. Então, isso daí, gente, a gente tem que botar na cabeça que é conversa de milhares de anos atrás, modo de falar, tá? E hoje é muito normal a gente fazer esse rastreamento para o câncer de próstata. E o doutor hoje vai explicar tudo isso. Doutor, e a idade? Você que tem esse leafing, você que tem essa rotina dentro de hospital, consultório, qual que é a idade para a gente começar a fazer o rastreamento? Legal. Vamos lá. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza iniciar o rastreamento do câncer de próstata a partir dos 50 anos, para pessoas sem fatores de risco. E para as pessoas com fatores de risco, 45. Quais são os fatores de risco? Raça negra. Raça negra tem um fator de risco, tem uma incidência maior de câncer de próstata comparada às outras raças, amarelas e brancas. E familiares, pessoas que tenham familiares de primeiro, segundo ou terceiro grau, ou seja, primos, tios, avós com câncer de próstata. Esses dois casos têm que começar aos 45 anos o rastreamento. Doutor, e os sintomas, sinais que o paciente possa estar apresentando? Quais são quando a pessoa tem o câncer de próstata ou tem alguma alteração? Fala um pouquinho disso. Esse que é o perigo, Rodrigo. O câncer de próstata, na fase inicial, que é exatamente quando nós gostaríamos de diagnosticar todos os pacientes, o câncer não provoca sintomas. Olha só. Ele vai provocar sintomas, geralmente, numa fase já avançada. E aí, infelizmente, nós não conseguimos otimizar as taxas de cura. Aí a abordagem seria mais para controle da doença e não curá-lo. Então, uma doença silenciosa. Silenciosa, traiçoeira. Por isso a importância da conscientização e do rastreamento. E o rastreamento é feito anual, né? Exatamente. Anual, mínimo anual. Doutor, muitas pessoas fazem o rastreamento só pelo sangue, pelo PSA. E descartam o toque retal. Isso daí tem que mudar ou isso daí é o correto? Não é um ou outro, e sim os dois. O toque e o PSA. Por quê? Porque existem tumores que não aumentam o PSA. Então, a pessoa faz o PSA, acha que está tudo normal, mas no fundo não está. Fazendo um toque, nós conseguimos detectar algum nódulo, alguma alteração, algum endurecimento, mesmo com o exame de sangue normal. Por isso que um complementa o outro. Um complementa o outro. Mas o padrão ouro seria o toque, então, né? Os dois. Os dois. Os dois nós conseguimos otimizar ao máximo a sensibilidade. E pode dar um falso negativo, um falso positivo? Sim. Pode mascarar? Porque aqui na nossa região, gente, muitas pessoas andam de bicicleta, muitas pessoas andam a cavalo, muitas pessoas andam a moto, e tem alguma alteração essas pessoas ficarem com o cilinho ali? Perfeito. E é exatamente que a gente não vai tratar o exame, a gente vai tratar o paciente. Então, se a gente pega um exame alterado, um PSA alterado, o toque está normal, a gente vai conversar com o paciente. Olha, eu ejaculei ontem, no dia anterior a coleta desse exame, andei de bicicleta, vamos repetir o exame. Eventualmente ele vindo normal, ótimo, normalizou. Sempre dentro de um contexto o exame, não ele jogado. Entendi, mas o correto é ficar dois dias sem andar de bicicleta? É, no mínimo, mas vamos ver a alteração, né? Se o exame alterar, porque nem sempre altera, mas eventualmente tendo qualquer dúvida, repete-se o exame. Entendi, e um complemento o outro, né? Então, gente, não pode só o exame de sangue, tem que ter mesmo o toque retal. Estamos falando hoje de câncer de próstata, novembro azul, com o doutor Guilherme Munhoz, um minuto para o nosso intervalo.